A vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 4 a 2 nesta quinta-feira em Porto Alegre diminuiu as chances de título do Atlético, que caiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca pulou para a vice-liderança com 58 pontos e ficou mais próximo do ponteiro internacional com 62. Em baixa no Campeonato, o São Paulo tem 58 pontos. Logo atrás, o Atlético aparece com 57. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 11% de probabilidade de ficar com a taça. O Flamengo possui pouco mais de 11,9%. O Colorado é o grande favorito ao título, com 71% de chances de levantar a taça do Brasileiro. De acordo com a UFMG, o time que alcança 74 pontos tem mais de 99% de probabilidade de ser campeão. Se vencer todos os jogos até o fim da competição, o time de São Paulo alcança 75 pontos. Legenda Adriana Zanotto